Dia 380 Hoje, a maior novidade vem do leste. Aqui, em preparação para a iminente contra-ofensiva ucraniana, as forças de Wagner começaram a reforçar seus flancos e a tentar expandir a zona tampão entre os ucranianos e suas linhas de abastecimento críticas. Eles concentraram quase um terço de suas forças no flanco norte e realizaram mais de 30 incursões por dia. Mas as forças ucranianas os atingiram do lado oposto e começaram a limpar o terreno com suas bombas J-Down recém-chegadas. Da última vez, eu disse a vocês que as forças russas ampliaram o controle de fogo sobre as rotas de retirada de Bachmoos, o que causou um aumento nas perdas ucranianas em termos de carros e veículos blindados. Também lhes informei que havia fortes indicadores de que os ucranianos começaram a tomar medidas para alargar o corredor. Os relatórios mais recentes sugerem que os ucranianos conseguiram não apenas começar a tomar medidas a respeito, mas também alcançaram resultados notáveis. Um dos eventos mais importantes que ocorreram aqui é que os ucranianos estabeleceram uma ponte flutuante em Romová. Como vocês se lembram, enquanto os russos avançavam rapidamente nesta área, os ucranianos explodiram a ponte para complicar a situação para os invasores caso os ucranianos fossem empurrados para muito longe. A restauração dessa ponte significa que os ucranianos empurraram os russos para longe o suficiente de Romová a ponto de conseguirem usar a principal rodovia que liga Bachmoos ao interior. Com mais estradas disponíveis para eles, cortar suprimentos torna-se exponencialmente mais difícil. A principal razão pela qual os ucranianos conseguiram afastar os russos é que eles basicamente enredaram os russos em combates urbanos. Hoje, muitas fontes confirmaram que os russos começaram a invadir a área industrial Azom. Esta é a parte mais fortificada da cidade, comparável inclusive à área industrial de Mariupol. A área possui muitas oficinas e dezenas de andares no subsolo que exigem recursos significativos para controlar e atacar. Tendo em vista que os russos não planejam atravessar o rio no meio da cidade, Azom é o local mais favorável para os ucranianos nas próximas lutas. A segunda razão pela qual os ucranianos conseguiram expulsar os russos de Hromové é que os russos deslocaram seu foco temporariamente para Dubovová-Sulivka. Ao longo de vários dias, eles tentaram estabelecer o controle total sobre esta pequena aldeia, mas falharam em assumir uma presença permanente aqui. Isso porque os ucranianos controlavam muitos postos de controle ao redor do assentamento e atiravam constantemente contra eles. É por isso que, nos últimos dois dias, as forças de Wagner realizaram mais de 30 incursões diárias apenas nesta pequena área. Isso significa que mais de 35% de todas as lutas em torno de Bachmut ocorreram aqui. Então, não é de se surpreender que seu sucesso aqui tenha se dado em detrimento de sua operação nos demais locais. À primeira vista, parece surpreendente que as forças de Wagner tenham decidido sacrificar seu progresso em torno de Hrubová, onde empregaram suas formações de elite na tentativa de cercar Bachmut. No entanto, como vocês devem se recordar, os ucranianos começaram a se preparar para uma operação de contra-ofensiva nesta região, e um dos pontos focais de seu plano é precisamente a área ao redor da rodovia Slovyansk. Muitas fontes russas relataram que um dos principais eixos do avanço ucraniano passaria por esta rodovia, e há muitos indicadores de que os ucranianos reuniram uma quantidade substancial de forças ao redor de Minkivka. Com isso em mente, podemos constatar que os russos estão tentando estabelecer uma zona tão tão grande quanto possível para proteger seus flancos. No entanto, os ucranianos deram um duro golpe, de um lado completamente oposto. Vários dias atrás, uma grande explosão foi relatada perto de Kurnilmivka. Mais tarde, foi relatado que os ucranianos testaram sua nova arma altamente destrutiva contra posições russas. Hoje, funcionários da República Popular de Donetsk confirmaram que os ucranianos começaram a usar as temidas bombas JADAM. A bomba JADAM é uma munição guiada altamente precisa, capaz de atingir alvos a até 40 quilômetros de distância. Como você pode ver, uma dessas bombas destruiu praticamente metade de Zelenopília. Isso significa que oito dessas bombas podem limpar completamente a região e abrir aos ucranianos o caminho para as colinas. E, uma vez que os ucranianos deslocarem seus equipamentos para cá e estabelecerem controle total sobre o terreno elevado, as forças de Wagner enfrentarão uma ameaça sem precedentes. No entanto, esta opinião não é partilhada pelo chefe da OTAN, que continua convencido de que Bahmurts deve cair dentro de alguns dias. Outros oficiais de alto escalão estão afirmando que a Ucrânia precisa se afastar de Bahmurts por não haver qualquer significância estratégica ali e, com isso, implicando que os ucranianos estão apenas lutando por uma cidade inútil às custas de sua operação de contra-ofensiva no sul. Autoridades ucranianas afirmam que a OTAN não entende totalmente a situação de Bahmurts e subestima as razões pelas quais os comandantes ucranianos decidiram se concentrar nesta região. O Institute for the Study of War se posiciona junto dos ucranianos e avalia que a batalha de Bahmurts de fato se tornou um esforço estratégico, dado que as forças de Wagner começaram a usar cada vez mais suas melhores tropas na tentativa de colocar um ponto final na história de Bahmurts. Isso significa que os ucranianos podem reduzir a formação de ataque russa mais capaz, o que terá impacto favorável sobre a próxima contra-ofensiva. Esses conflitos são prejudiciais para os ucranianos porque, se os parceiros ocidentais não entendem que os ucranianos estão tomando as decisões corretas, isso pode afetar negativamente o envio da indispensável ajuda militar. É por isso que Zelensky está se esforçando para explicar como a mudança de foco para Bahmurts é um esforço estrategicamente sólido. Ficou sabendo da novidade? Agora há uma nova maneira de apoiar nosso trabalho jornalístico independente, o nosso clube de membros. Basta clicar no botão Seja Membro logo abaixo e escolher sua contribuição. Você também pode contribuir pontualmente clicando no botão Valeu, à direita de curtir e compartilhar. Obrigado por assistir e até o próximo Boletim! Sous-titrage Société Radio-Canada